Boa noite galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é uma viagem pela BR-116, sentido Vitória da Conquista, quilômetro. Pessoal, vou pegar por Montes Claros, muita chuva na rodovia, mas graças a Deus, tudo certo, sem novidade. Graças a Deus, nosso bom Deus, tudo correndo naturalmente bem, graças ao nosso bom Deus. Tchau. 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 Tchau.